Eu vou dar um segredo aqui pra você na palavra do Senhor Eu vou dar um segredo, que segredo é esse Clarissa? Aleluia! Eu quero aqui meditar em Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7 E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um segredo que eu vou revelar aqui nessa manhã pra você É transformar a nossa preocupação em oração Transformar a nossa preocupação em oração Eu quero que essa palavra te convença a transformar essa preocupação aí no teu coração Em clamor ao Senhor, em súplica ao meu Deus, ao teu Deus Eu quero, através dessa palavra, mostrar a você que o apóstolo Paulo Ele nos ensina esse segredo para nós vivermos melhor Termos mais saúde emocional Termos mais maturidade espiritual E meditando nessa palavra, nós praticamos essa palavra e a nossa vida, ela muda Tenha certeza A tua vida, ela vai mudar através da poderosa palavra de Deus Enquanto a gente vai aqui, meditando nessa palavra Eu quero que você vá deixando aí o seu pedido de oração Vai compartilhando, vai interagindo com a gente Quanto mais você comenta Quanto mais você curte, você compartilha, mais pessoas são alcançadas Comentário, Clarice, assim, o comentário ele gera engajamento na live A live, ela fica mais movimentada e ela aumenta o seu alcance Tá certo? Então faz isso Para que mais vidas sejam alcançadas e depois dessa palavra teremos a oração Filipe, em esses quatro, os seis e os sete O apóstolo Paulo, ele escreve aqui Não estejais inquietos por coisa alguma Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplicas, com ação de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos Em Cristo, Jesus Transforme sua preocupação em oração Veja aqui, o apóstolo Paulo Ele tinha todas as razões para se preocupar Quando ele foi jogado ali numa prisão em Roma Ele estava esperando uma possível sentença de morte Só que em vez de Paulo, ele parar e escrever aos filipenses Uma história de lamento, de sofrimento Oh, fiz tanto pela obra de Deus Mas não fui reconhecido Pelo contrário, estou eu agora lançado em prisões Estou eu agora sofrendo Dores emocionais e físicas Todo mundo me desprezou e me parece que até Deus se esqueceu de mim Se Paulo escrevesse tudo isso, ele estava justificado Afinal, tudo que ele passou Qualquer ser humano reclamaria Qualquer ser humano normal Mas amado, eu vejo aqui Paulo, ele escrevendo uma epístola de alegria Ele escrevendo uma carta ensinando a gente como se comportar em meio às preocupações E olha que ele tinha muitos motivos para estar preocupado Como você tem Como eu tenho Eu tenho muitos Você também tem muitos Nós mulheres temos preocupações enormes A gente se preocupa desde a hora que a gente acorda Com o café da manhã Com as crianças que vão para a escola A gente se preocupa assurindo hoje Aí vem o almoço A organização da casa As roupas para estarem certinhas As fardas da escola As tarefas das crianças Aí as mulheres que trabalham fora também Além de se preocupar com tudo isso Se preocupa também com o seu trabalho Se está sendo produtiva Se está tendo bons relacionamentos no ambiente de trabalho As preocupações do hoje As preocupações do futuro Meu Deus, como será? Será que eu vou conseguir pagar as contas do mês que vem? Será que no final do ano teremos roupas para vestir? Será que eu vou conseguir organizar minha casa? Reformar minha casa? Será que eu vou conseguir quitar o IPVA do carro? IPTU da casa? Ah, se Jesus é tanta preocupação E minha aposentadoria? E as crianças? Será que eu vou conseguir pagar uma faculdade? Se eu não conseguir ter os meus filhos estudando nas universidades públicas? Quantas preocupações com a saúde? Eu estou... Apareceu uma mancha aqui no corpo Meu Deus, o que será? Eu preciso ir lá no médico ver isso Eu acho que não deve ser coisa muito boa E aí vê lá você sofrendo já Pensando no futuro Amargando as dores De algo que talvez nunca existirá As preocupações da vida Veja que em um minuto quanta coisa eu citei E certamente 80% aí do que eu falei Você também se preocupa junto comigo A pandemia Meu Deus do céu Quantas pessoas nem pegaram esse vírus E estão doentes aí por dentro Até hoje estão depressivas Estão... É... Ansiosas Mudaram todos os seus hábitos Meu Deus Preocupações E eu vejo aqui Paulo dizendo assim Olha Você não precisa estar inquieto Por nada Segura essa palavra aí Que ela é forte Você não precisa estar inquieto Eu posso repetir pra você Não Esteja Inquieto Por coisa Alguma O que é inquietação Ah meu Deus A gente define palavras Mas A gente sabe muito bem O que é inquietação Quando você está inquieto Você não consegue parar no lugar Quando você está inquieto Você perde o seu sono Você não consegue descansar Inquietação É você estar constantemente pensando em algo Que já aconteceu Ou que vai acontecer E que talvez A possibilidade seja muito maior de não acontecer Mas você está aí Mastigando aquilo Mastigando aquilo o tempo todo E Deus está dizendo assim Nem por uma coisa sequer Você deve estar inquieto Nem por sua família Nem por sua finança Nem por seu futuro Nem pelo seu passado Amado, amada A preocupação é um hábito traiçoeiro Você precisa aprender A cortar a preocupação Pela raiz Porque ela vai te consumir Você começa pensando em algo Daqui a pouco você está pensando Mais uma vez naquilo Após isso você está pensando de novo E você começa agora Num processo de Nutrição do problema Você sabe como você nutre os seus problemas Você já cuidou de planta? Eu tentei uma vez Eu não tive muito sucesso Mas eu aprendi Eu não tive muito sucesso Porque realmente eu vi Que não era a minha habilidade Mas eu consegui Deixar as plantinhas bonitinhas Mas eu aprendi Que para que uma planta Fique bem bonitinha É preciso você saber Exatamente do que a planta precisa Regá-la Tem planta que se você botar muita água Você mata Tem planta que se você não regar Todo dia também Você vai deixar ela entristecer Você precisa conhecer sobre a planta Você precisa adubar aquela terra Você precisa colocar sol na hora certa Sombra na hora certa Cada planta tem o seu cuidado A gente começa a fazer isso Com os problemas da gente A gente olha para o problema E a gente começa a cuidar Dos nossos problemas Mas não para eles serem resolvidos A gente começa agora A nutrir os nossos problemas Com adubo Com sol Com sombra Com água E os nossos problemas Eles vão ficando bonitos Vão ficando grandes Vão se agigantando Você está entendendo O que eu estou dizendo? Você fica aí exaltando eles Clarice, eu não estou entendendo Como que eu vou regar meu problema Como que eu vou adubar meu problema? É assim É quando você para no canto E fica pensando e dizendo É grande Eu não vou conseguir Eu não posso Colocando água Está regando Está difícil Meu Deus do céu E agora? Aí liga para alguém É o meu fim Eu não vou conseguir Eu não aguento mais Acabou para mim Dessa vez vai ser A última Eu não posso Meu Deus do céu É aquela agonia É aquela inquietação Aí Paulo diz assim Olha, coisa nenhuma Nada, nada, nada Pode te deixar inquieto Agora Ele não diz só para você Não ficar inquieto Mas ele diz agora Para você Executar essa segunda regra Que segunda regra é essa Clarice? É colocar em oração Diante de Deus Todas as coisas Tudo Deve ser apresentado Ao Senhor Você entendeu Que ao invés de você Parar e ficar lá Regando seus problemas Derrame suas lágrimas Diante de Deus Em oração É você transformar O eu não posso O problema é grande Em eu posso Todas as coisas No Deus que me fortalece O meu problema Não é grande O meu Deus É que é grande Aos pouquinhos Deus vai te libertando Desse teu modo Ansioso de viver Transforme a sua preocupação Em oração Tem muita gente Que está me ouvindo aqui E está vivendo Um momento De obsessão Por problemas Obsessão Obsessão E Deus está dizendo Assim Transforme a sua Preocupação Em oração Deixa eu te dar Um exemplo Você que Talvez o seu marido Tenha uma profissão Perigosa Vamos lá Você é esposa De policial militar Eu posso falar Eu posso falar muito bem Eu cresci Num lar Onde meu pai Sempre foi militar Coronel da polícia Para mim tudo era muito natural Ver viaturas Ver armas também Meu pai andava Com uma pistola Com a 38 Na cintura Para mim é algo normal Mas Eu sabia Que a minha mãe Por alguns momentos Ela nos falava Que era uma profissão Perigosa Porque O policial militar Ele sai de casa Ele vai proteger A sociedade E ele não sabe Se ele volta Para casa Ele pode voltar Ou baleado Ou pode voltar Ou não voltar Melhor dizendo Mas você Esposa de militar Estou dando um exemplo aqui Ao invés de você Com seu marido Sai de casa Você ficar pensando Ai meu Deus Será que ele vai voltar? Ai meu Deus Você vai começar A sofrer já Você vai ver Seu marido Dentro do caixão É assim que acontece A nossa mente Ela Começa A fantasiar Coisas Que não existem E nem vão existir Também em nome de Jesus Ao invés de você Falar assim Você fale assim O meu Deus Vai te acompanhar Os anjos do Senhor Estão ao teu redor Para te livrar De todo o mal Nada te atingirá Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Querido Jesus Esteja com ele Esteja com ele Em meio às dificuldades Esteja com ele Em meio aos problemas Eu sei Eu vou ficar tranquila Aqui na minha casa Cuidando da minha Da minha cozinha Cuidando Da limpeza da casa Cuidando dos meus meninos E o Senhor Vai com ele Vai em paz Você está entendendo O que é transformar A preocupação Em oração? O menino está doente Aparece um sintoma Que você nunca viu Desconhecido Meu Deus A gente é assim Amado A gente tem Uma obsessão Por problemas A gente Fantasia muito A gente sofre A gente chora Por coisas Que nunca acontecerão Eu também Sou ser humano Eu também Sei como são Essas coisas Certo dia Eu estava Com a minha Pequenininha Alicinha Acho que ela Tem uns 3 anos E ela teve Uma virose Muito forte Muito forte mesmo Ela ficou internada 4 dias Porque ela não queria Nem mamar Ela tinha 3, 4 anos Já quase E ela Ela ainda mamava E ela não queria Nem mamar Eu fiquei lá No hospital Desnorteada Chegou uma médica E eu lia muito Sobre tudo E eu comecei a ver Que aquilo Já dava uns indícios Bem de coisas Bem ruins Como o câncer no sangue E eu perguntei a uma médica Ela disse Ó Clarice Existe sim a possibilidade Pronto Eu comecei a me imaginar Fazendo quimioterapia Com Alice Estou abrindo meu coração Aqui para você Eu comecei a imaginar Os cabelos de Maria Alice caindo Eu comecei a imaginar Tanta coisa ruim A gente sabe Que uma mãe Que passa sobre isso Que passa por tudo isso São dores Sem medida É uma dor imensurável E eu sofri Eu vivi aquilo tudo Eu disse Meu Deus Eu não vou mais Voltar para o meu trabalho Eu vou acompanhar Alice Até o fim da história dela Só de falar Deu vontade de chorar A gente começa agora A fantasiar A ficar inquieto A pensar No pior Deus está dizendo assim Minha filha Enxuga as tuas lágrimas Eu sou Deus Aleluia Eu cuido dos teus O Senhor O Senhor quer transformar O teu interior O Senhor quer te fazer Uma nova criatura Não é só ser crente Não é só falar como crente Não é só ter cabelo de crente Roupa de crente Não Deus quer mudar O que está lá dentro Deus quer te ensinar A confiar A confiar E chegou um momento Que eu disse ali Meu Deus Está repreendida Em nome de Jesus O que é isso? Se acontecer Que aconteça Eu continuarei confiando Mas eu vou pensar o melhor Meu Deus Eu vou sair daqui em breve Desse hospital Com a minha filha Repreende todo o mal Da vida dela Jesus Repreende todo o mal Todo Toda a negatividade Toda a doença Eu sei que tu és Deus Que cura Eu sei que tu és Deus Que cura Toda e qualquer Enfermidade Aleluia Eu comecei a louvar Eu comecei a adorar Eu comecei a me alegrar Eu comecei a dar graças A Deus Por aquele momento Que eu estava passando E é exatamente isso Que o apóstolo Paulo Está dizendo aqui Na palavra de Deus Não estejais inquietos Por coisa alguma Mas apresenta a Deus Em oração Todas as coisas Veja o que ele diz aqui Que as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração E pelas súplicas Aleluia Oh Clarissa Deus não sabe não Deus precisa conhecer Através do que eu falo Deus sabe de tudo Mas é a partir do momento Que a gente coloca pra fora As nossas dores As nossas súplicas Nós vamos Transformando O nosso interior Nós vamos desabafando Diante de Deus E coisa boa Desabafar Diante de Deus Aleluia Pare de se preocupar E ore Pare de se preocupar Pare de nutrir Os problemas E nutra a sua vida espiritual Em oração Pare de ficar Pensando o pior E comece a confiar Em Deus E dizer Senhor eu sei que contigo Vai acontecer Não é o pior Acontecerá o melhor Aleluia 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 A inquietação Ela exalta o problema Mas a oração Ela exalta a Deus Oh Aleluia Você está entendendo Que você tem que parar De exaltar os problemas E começar a exaltar Mais a Deus Aleluia 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 E olha o que diz aqui E a paz de Deus Quando eu paro De exaltar o problema E começo a exaltar A Deus A paz de Deus Irmão Isso aqui é lindo demais Medita nessa palavra E a paz de Deus Essa paz que excede Todo o entendimento Guardará Os vossos corações E também Os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Você sabe o que é guardar? É proteger Quando eu paro De exaltar os meus problemas Quando eu digo Senhor Não vou mais ficar inquieto Eu vou descansar no Senhor O problema é grande Tu és muito maior Eu vou parar de falar Que o problema é grande É nada A minha causa Para o Senhor Não é nada Quando eu aprendo Esse segredo A paz de Deus Essa paz Ela guarda A minha alma Meu irmão Isso é muito melhor Do que qualquer ansiolítico Do que qualquer remédio Que você toma Quando você aprende E pratica essa verdade Não é só aprender É praticar É praticar E coloca em prática Você anda tranquilo Você dorme Eu não estou dizendo Que vai ter um dia ou outro Que você vai estar perturbado Preocupado com alguma coisa Com alguma coisa consistente Que você vai Pode perder o sono? Sim Precisa tomar um remédio? Tome Mas isso aqui Amado Isso aqui é uma postura De quem confia no Senhor Isso aqui é algo constante A paz de Deus Essa paz Que excede todo o entendimento O que é isso, Clarice? Como assim? Excede todo o entendimento Fala de algo Muito maior Que o meu entendimento Limitado Não consegue alcançar Essa paz de Deus Que no meio Da tribulação Da guerra Lá dentro do hospital Com Maria Alice Ela me alcança E ela guarda O meu coração Ela guarda A minha alma Essa paz Que me faz Descansar Sem ver nenhum Sinal de chuva Me faz descansar Sem ver Nenhum sinal De mudança Ó glória Ela guarda O que? O meu coração As minhas emoções Meus sentimentos Em Cristo Jesus Amado Amada Que você alcance Em Deus Essa paz Que você alcance No Senhor Esta vida Vitoriosa Que Deus tem Para você Transforme Sua preocupação Em oração Todas as vezes Que você Estiver sentindo Tomado Por pensamentos Negativos E saiba você Que o diabo Se aproveita disso Para te oprimir Te oprimir Diga assim Eu vou transformar Essa preocupação Em oração E converse com Jesus Diga Senhor Eu sei que o Senhor Está trabalhando Por isso E eu não vou temer Que isso seja Algo constante O tempo todo Todo o tempo Todo o tempo Não esteja inquieta Minha irmã Você estava inquieta Hoje Não vai estar mais Porque você vai lançar Sobre Deus Toda a tua preocupação Aleluia Você está perturbada Hoje Não vai ficar mais Porque agora Você aprendeu A descarregar Nos pés Do Senhor Jesus Aprendeu A parar De ficar Exaltando O problema Regrando O problema Adubando O problema Você vai agora Aleluia Exaltar É o Senhor Glorificar É o Senhor Dizer que Quem é grande É o Senhor